Fica então vendo o jogo que você não curtiu Prepare-se para se defender Defender, queridos Vou de Ramsey Vamos ver qual eu vou Vamos ver qual eu vou Eu vou dar suporte de Sniper Vai dia de marteludo Como é pra gente ganhar esse fogo O pessoal quer McCree McCree então vai McCree McDonalds Olha o corpo dessa Dessa mina Sniper mano Widowmaker Não, mas a Tracer pra mim é incomparável Essa é a legítima torta mano Caralho, olha o Chroma Key Aqui mano Biorreal, tudo bem, até reflete Já vamos lá Fazer o esquema já, vem 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 Tô indo, tô indo Tô indo mano Tá virando gelo aqui no meio do nada Ah, sério? Tem gelo no time? Sério Quem que é o gelo aí? Danir Lá por cima Os adversários atacarão Os adversários atacarão em 30 segundos Ei Aqui ó, aqui 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 Mas aqui é pala Porque tem spot ali ó Mas fica mais pra trás aqui ó Aqui ó Bora vai hein Bora Vamos aí, vamos fazer aquela pra gente ter orgulho queridos Essa aqui é pra mamãe ver Essa vai ser show de bunda Da onde eles vão aí? A linha vermelha ali ó A linha vermelha ali ó Os adversários estão atacando Attack that motherfucker O que que eu tenho a impressão que é o mesmo time? É o funk É o funk Oi Ali 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 Vai Eu tô, tenho um martelo, teu martelo tá bem na minha cara Não consigo ver nada Ah foi mal To lado então Agora eu vi, peguei Já morri já Ali 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 ó O godão ali, o godão ali, o godão ali Não tô vendo, não tô vendo, você deve tá na frente Ah não, era pra mim do carro, tá na frente Ali 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 Quase me congelou, velho Caraca Tem que Ele fugiu, ele fugiu com um palitinho de vida, mano Alguém botar um teleporte Vespa Ó, tá vindo na esquerda, tá vindo na esquerda Ah mano, começou esse gelo maldito, velho E é do time essa merda Tem um lá também Mas o que tá fudendo a gente é do nosso time Aqui, aqui que é do lado, do lado, do lado Tô vendo, tô vendo O gordão tá com suporte, velho Tem que matar o suporte antes de ir pra cima dele A batalha ainda não terminou A batalha ainda não terminou Vai que tá dando certo O que que é essa pucarista Hora de acertar as contas É um minutinho Oh mais Siga batizarre e triple kill, garoto Caralho Ah, olha esse gelo Ah não, o gelo não é nosso nome Tô dando um hitmarker nele Ninguém se esconde Ninguém se esconde Olha aí Tudo marcado, tudo marcado Ah, porra Tocou, meu amiguinhos Agora não tá vindo Tem uma galera aqui, cara Volta, volta, Pedro Volta pra cá Ah Você veio? Esmaguei o cara aqui, velho Você gritou volta e eu apetei shift Ah, filha da puta Nossa, o maluco fechou muito certinho Agora esse maluco do gelo foi bom E aí, rapaz E aí, molecada, curtiu? Agora foi linda, vai Só me respeitem que essa foi linda Morri pro dragão Eu também morri pro dragão Esse dragão é uma merda Esse dragão quebra isso atrás de vocês, né mano Que jogo é esse? Esse aqui é um MOBA em primeira pessoa É tipo um LOLzinho em primeira pessoa Acho que não Só acho É um LOLzinho com arma Tem uma torre Ah, que mentira Nossa, o gelo me salvou Me salvou Voltou para mais? Parabéns, voltou para mais Nossa, olha quanta gente Levei um Nossa, o gelo me salvou Nossa, esse maluco do gelo tá jogando bem pra caralho, mano Ah, na esquerda, na esquerda pra ti Me fodi O objetivo deles é o que, mano? É dominar a área Tem que ficar dentro da área, dominar E partir pra área B A gente não pode deixar elas caindo dentro da área Qual classe que tem teleporte, mano? A Tracer O Reaper Qual é aquele teleporte fixo? É a... É a... Symmetra Symmetra Ela é muito boa Como é que esses caras estão tão fortes nessa porra? Como é que esses caras estão tão fortes nessa porra? Como é que esses caras estão tão fortes? O cara fazendo uma jogada muito muito forte É hora de acertar as contas Deu um double killinho daqui Cara, moleque Fica ai gente, controla a área Boa O cara tem que ficar dentro da área Tanca ai, Pedro Tanca ai, tanca ai Tanca ai Agora minha vida tá miada já Mas tá carregando Au, 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 au Ah, morreu moleque Eu até acho que eles vão pegar Mas se a gente segurar o máximo de tempo possível aqui Eles vão tomar um preju de tempo animal, velho Não, vão pegar não, mano Um minuto, um minuto Não Tô aqui, tô aqui, perto de você Falta um sessão Um minuto Peguei Ai 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 Ah, jogaram a bomba Nossa, peguei uma Um kill, um kill Um kill de 6 aqui, mano Um dragãozinho O cara atrás, o cara atrás O cara atrás Boa funk 20 segundos É isso 25 segundos gente, só segura Não avança não Nossa Morre Leveu o gordo pelo menos Boa time Leveu o gordo gente Porra isso 9 segundos Acabei com o snipe Porque acabei com o arqueiro Ganhamos Ainda não Ainda não Eles tão dentro Eles tão dentro É, só limpar, só limpar Vai que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis Só não deixa entrar, só não deixa entrar Boa, o maluco do gelo samba, velho Ou, 18... 18 barra 3, tio Eu fiz 14 barra 4 Deu boa estratégia Qual opcional vocês tão usando? Ó, ó Se liga, se liga, se liga Olha essa coisa bonita que foi Mata rápido essa pessoa Caralho, esse patifo tá mandando menos os FPS, hein Hora de acertar as contas Caralho, vai tomar no cu que OP Que OP Vou testar esse maluco, mano Adoro coisa OP Não, mas não é OP não Vai sofrer horrores pra jogar no começo com ele É muito difícil Mas até esse daí que é gostoso Eu gosto Eu vou de Hanson se for nele Épico Épico Assim que é bom Você viu, Funk? Virei um patifo pro FPS player Épico Épico